Fala, galera do YouTube! Beleza? Meu nome é Carlos, estamos agora com mais vídeo do canal. Rapaziada, não sei quem não me acompanha, sou o Carlos Gomes Patriota, vivo seguindo informações, conteúdos referentes a concursos militares especiais da ESA, carreira militar para o Exército Brasileiro, justamente pelo fato de que eu exerço a profissão e de que eu passei pelo processo pelo qual vocês vão passar um dia. E para eu estar hoje aqui, onde eu estou hoje, formado, vestindo a farda, eu tive pessoas durante a minha vida, na época que eu não tinha internet e redes sociais, então eu tive essa sorte de pessoas que puderam abrir minha mente, abrir meus olhos para esse mundo, porque por mais que eu tivesse crescido dentro da Vila Militar, eu nunca tive essa motivação. E com certeza, se não tivessem essas pessoas que eu tive a oportunidade de me cercarem naquela época, com certeza se não tivesse tido contato com elas, hoje eu seria bem bolado aí nessa parte, porque talvez eu não estaria hoje ostentando a farda, que eu tanto honro, tanto gosto. E galera, o assunto de hoje é um assunto, mas antes quero ver se inscrever aqui, se inscrever com o meu canal aqui, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Pô, eu estou botando agora, voltando a botar uma série de vídeos, porque a gente tinha muitos vídeos aqui no canal, muitos mesmo, você que deve estar chegando agora aí, muitos vídeos, mas vamos retornar com vídeos novos, vídeos legais aí para a caminhada. E olha só, cara, pensa comigo, o que me fez tomar a decisão de seguir a carreira militar? Hoje é muito sensível a gente falar sobre isso, por quê? Porque você, alguns de vocês, estão vivendo, vivenciando essa fase pelo qual o nosso país, nosso Brasil está passando. Então, diversos fatores que eu não vou entrar nesse mérito, que muitos vêm me perguntar nas redes sociais, pergunta que já passa pela cabeça de vocês, mas eu não entro nessa parte justamente por ser militar e não entrar nessa parte, nesses tipos de assunto, mas onde que eu gostaria de entrar com vocês? Cara, durante a minha vida, até hoje, o governo pouco interferiu na minha caminhada. Ah, no final das contas, galera, você vai ver nesse mundo, dependendo da mente que você tiver hoje, que 90% do teu futuro vai ser de você, cara. Da mesma maneira que você espera o bem do governo, espera o mal, da mesma maneira que você espera o bem, você pode esperar o mal. Então, você viu que no final das contas é você caminhando com as próprias pernas na maior parte das vezes. Eu percebi isso na minha vida e na minha família. Independente do governo que estava, a gente estava correndo atrás, jogando o jogo, né, quando se trata de concurso. Para quê? Para ter o nosso ganha-pão, conquistar a nossa vida e poder, dentro do nosso nicho, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, influenciar as pessoas com valores. Porque a partir de hoje, galera, eu vou te falar um negócio. Quem vai impactar vidas e trabalhar nesse conflito internacional que temos, chamada Guerra da Informação, quem vai trabalhar com isso, fortemente, você é você. E o que me fez hoje chegar a escolher a carreira militar, aliás, naquela época. Cara, primeiramente, a estabilidade financeira. Você não tem noção do peso que é uma estabilidade financeira no país. Por mais que você tenha seus 18 anos, 20 anos de idade, jovem, né, que já esteja trabalhando, você ainda não tem noção do que é uma estabilidade financeira. Eu vou dizer um fator forte da estabilidade financeira para você. Deus me livre e guarde, mas se você, você aí que tem família, ou você não, né, que não tem família, vai prestar o concurso, mas um familiar teu aí, que tem família. Tio, até mesmo o seu pai que trabalha de carteira assinada, né? Deus me livre e guarde, mas se ele vier a partir, vier a faltar desta terra, ir para um lugar muito melhor. E aí, como é que vai ficar? Com o que vocês vão ser sustentados? E dentro do exército, o teu salário permanece a vida toda. Esposa não fica desamparada, seus filhos não ficam desamparados. É como se você tivesse um capital reservado num banco, num tesouro direto de taxa selic, rendendo todo mês, praticamente isso. O que, consequentemente, te cobra de um trabalho como ele dá 24 horas. Por exemplo, eu estou aqui, nessa hora, conversando com vocês, se der 10 horas... Olha que eu estou de férias, hein? Por isso que eu estou barrodo. Se der 11 horas da noite e o exército me ligar, eu vou. Eu vou. Só que, em troca, você tem essa estabilidade financeira. A tua família está segura. Você vai ficar rico, você não vai ficar rico. Mas você vai ter condições. Foi o que eu pensei. Pô, vou ter condições de dar uma escola boa para os meus filhos, alimentação, viagem, alimento dentro de casa, conseguir comprar minhas roupas. E ter minhas necessidades básicas e acrescentar, investir, fazer alguma outra coisa. Através da minha profissão, que eu e minha esposa abrimos, ela abriu uma empresa, que é o curso patriota para a parte de concurso pré-meditais, para as especiais e para essa. Ou seja, a segurança que tivemos, pudermos trabalhar para poder montar esse grande curso avançado que é hoje. e fruto da conquista de tanto que eu ralei estudando uns anos atrás. Outra coisa que eu levo como vantagem de eu ter escolha da carreira militar é porque dificilmente você hoje consegue um capital ali de giro para você investir em alguma coisa, numa casa, enfim. e empréstimos para famílias de classe média, de grandes bancos, bem administrado, ele é viável, vale a pena. Dependendo da turgência, do momento, do timing, vale a pena. Então, imagina se você consegue pegar um valor alto para financiar com parcelas baixas, tá? O plano de saúde que o exército oferece a você é espetacular. É um hospital sem filas, sem problemas. Você consegue aproveitar, cara. Clínicas especializadas. Eu usava óculos. Eu fiz sujeira nos olhos por causa do exército. Um valor que, se você for pagar por fora daqui, é 20, 15 mil reais. Cirurgia nos olhos. Eu paguei metade, bem menos. Menos que a metade, se não me engano, o preço. Tá? O meio social que você vive, o meio militar, o meio que existem muitas pessoas com honra, com maturidade. Você se torna um guerreiro de verdade. Você se torna uma pessoa que é capaz de proteger a tua família, saber onde vai, o que vai frequentar. Você melhora o seu porte, o seu modo de falar, a sua postura. Então, eu desenvolvi tudo isso. Foi no exército. Uma das coisas que me levou ao exército foi admirar essas pessoas de fora. Meu pai, por exemplo, que agora é militar da reserva, na época que ele estava nativo. Eu admirava, achava legal. Ficaram top do jeito que eles falam, o que eles fazem. Antes, eu era muito rapzinho, maloqueiro, entendeu? Só que aí eu mudei pra caramba, porque quando eu comecei a me espelhar nos caras, eu falei, pô, eu quero ser igual a eles. Eu quero mudar igual a eles. Beleza? Então, assim, esses são os fatores que me levaram a escolher a minha profissão militar, tá? E eu te recomendo, dependente do governo que vem o ano que vem, galera, dependente disso, a minha recomendação é continue estudando pra concurso militar. Pouco vai interferindo na vida. E digo mais, você dentro é capaz de impactar muito mais pra futuramente termos um governo melhor ou as coisas mudarem do que fora. Então, dentro você vai ter vários soldados que você vai comandar e você vai influenciar a mente deles, a cabeça deles, pra que eles tenham a consciência de votar bem, enfim, ou votar em que eles desejarem, né? Enfim, a sua capacidade de influenciar mentes e corações pra não pra questão de votos, mas pra questão de saber escolher onde vai a sua confiança, onde vai os seus valores, você vai poder fazer naqueles centenas de soldados que você vai preparar na sua vida, tá? Então, assim, cara, entra. Você vai ver se vai agregar muito humor. O Exército Brasileiro, a instituição militar, ela ainda tem uma credibilidade altíssima. Estamos vivendo momentos escuros, complicadíssimos, que ninguém sabe de nada. Só quem sabe, só quem tá lá em cima. Mas eu tenho, obviamente, meus estudos, que se eu fosse trocar uma ideia com vocês, é algo mais de particular, pra passar a minha visão de todo o contexto mundial, porque você não pode enxergar o Brasil só como o Brasil, tá? Você tem que enxergar um contexto mundial, histórico, futuro, não é um jogo de xadrez complicado. e que a gente precisa ter maturidade, mas pensar em nós primeiro. Faça o concurso militar. Faça, vai pro mundo. Ainda no Brasil, é uma das áreas que, inclusive, vai ser muito disputada. É uma das áreas onde vai te dar a maior segurança, principalmente para os próximos anos. Segurança pra você e pra tua família. financeiramente, estável, parte estável. Enfim, é o que eu recomendo a vocês. Tá bom? E muito sucesso. Corra atrás e me siga aqui, cara. A gente continua a nossa caminhada. Tamo junto.